O cara é profissional, ele gosta de pegar no... Que isso? Mano, sabe o que é mais engraçado, mano? Eu indo mijar agora, velho. Eu também vou mijar, vou aproveitar, porque eu quase me mexi durante a outra partida. Engraçado, mano. Eu vou botar meus itens aqui e tô indo lá mijar agora também, tá ligado? Chat, vou dar uma mijada e já vem, tá? Vou passar o videozinho de subir aqui e já vem. 2P, rapidão. Boa tarde, meu digníssimo. Como vossa senhoria se encontra, é? Oh.